Eu não posso ouvir música Quando estou fazendo live Amém Está aqui Está lá, está lá Amém O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? No, não, não É que é essa? Colastro. Colastro! Colastro! Obrigado, Dereck. Isso deveria ser um bom jogo. Um grande atmosfera dentro da cidade. Um dois equipamentos full de qualidade. Um interessante match-up. Um dois jogadores que gostam de jogar um grande futebol. O que mais poderia você perguntar? E a linha para a casa. Alisson... Olá, 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 olá. Maldini tem que ser algo especial, está a dizer? Maldini tem que ser algo especial, mano. Confia. A linha já aprendeu. A linha já aprendeu. É o que a gente achou, já. Cerulas desse garoto. Com a fusão. Mano, maldini tem que ser algo especial. Esse garoto caga, Dereck. Full. Já fui. Gol. Não vou espigar. Veja só, veja só, veja só o jogo. Ah. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora, eles estão no sentido de algo positivo. Não foi um plano no final. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, talvez seria o espaço que agora foi um beijo de pará. Contra-ataque rápido! Mano! Ah, mandavas uma bike, estou escovido Isso não é bunda cabeça, está dando cabeça por aqui F*** É caralho É caralho É caralho Amaldini, mano É caralho É caralho É caralho É caralho Não está totalmente em controle E o Atronic acelou É brado assim caiu, 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 caiu Caiu, caiu, caiu Não dá, não dá, esquece E a opção preferida É caralho 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 Não fomos eficazes. Dez remates, um golo. Isso não é nada. Ganda falha, mano. Ai, ai. Meu Deus, o Vinicius estava a correr. Ganda falha, mano. É um maldito, eu não discuto. Certo. Ok. Caralho! 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 OUF Ah, está Boa, boa, boa Mas Sidor Mas, 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 foda-se O que andaste? Está comentando a cena de um gajo, sim, não? Onde está o gajo? Não e cara O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cancel. Simples. Fotas? 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 Não. Não. Não pode reduzir o dêvito e agora vai! E o jogo vai ser feliz com o resultado Não, o jogo está dando mais trabalho no BK Mas também não estou a levar sério E aí vem o final E os fãs de casa vão estar felizes com o resultado Bem, Derick, foi um jogo forte A segunda parte do jogo Podemos ir mais um, se quiser Não, não estou com o BK Foda, se tivesse quatro match, não é isso Mas aqui Manda, manda tudo com vida, Derick Não, vou levar sério, vou levar sério Falei, Derick Fala, que eu quero te ver aqui, Derick Fala, que eu quero te ver aqui, Derick Fala, que eu quero te ver aqui Onde está? Onde está no Facebook? E aí, brazo Força aí Eu vou fazer um bom treino Mandaste? Foda-se! Isso não é meu equipe de bronze bat Qual é isso? Esse quem? Vem cá para o Lamine Ai o cara está de gosto a faltar respeito direito Os dois É falta respeito E vai... Mandaste lá no grupo, direito? E vai... Mandaste lá no grupo, direito? Ok, acho que sim Mandaste lá no grupo, o link O estado está lá falando no chat, sim O estado está lá falando no chat, sim Um bom prazer Meu nome é Derek Ray e estou sentindo... Tchuba, 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 tchuba Tchuba está tchuba Eeeeh... É de ir ao canto, mas já... Mas bora, 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 agora... Caralho Maldini, mano Maldini não faz muito, mano Da puta Da puta, Ronaldo do caralho Meta a correr o cabrão Cagada... Acho que essa bola não ia entrar Ih, ainda contou com um alto gol Bem, onde foi o tempo? Parece que apenas 5 minutos atrás Ele estava se juntando ao clube Mas hoje, Stuart, marcou a sua 200ª Bem, que um alcançamento Desde o seu vencedor, ele foi uma grande parte Da sua equipe, e ele está colocando Outras performances Espero que nós possamos uma outra hoje Tchuba Como assim, entre tu e ele? Ah... tu... 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 Bates-te bem, Cafa Foda-se Tá-te a dizer que tem mais vitórias contra a Tidre Bora, Cafa Meu Deus Meu Deus Mano, não marca a Tidre Bora, cancela... Cobre, cobre Já vai voltar Sim Deixa o gajo na... Foda-se... Foda-se... Cancela... Right Foda-se... 대 Maldinho, mano. Maldinho, mano. Esse gajo é o mesmo da máquina. BOLA! Ai, cara! Mano, esse gajo aqui... Caralho! Só mesmo esses bapês assim, ou o que? Se lhe apanhar, é o mesmo mal. Porque esse gajo tira tudo direito. Esse gajo tira tudo, né? É com o Vinícius Júnior Joao Cancelo Ronaldo E o que eles podem fazer para impedir eles de ir contra eles? Cancelo Ronaldo Vá, não foi? Oque está na frente Cezas O jogador está na frente O jogador está rotando novamente 2-0 O jogador está só na parte É só um jogador O jogador está muito bom Vamos lá vamos lá O jogador está na frente Eu vou tentar E os equipamentos ao longo dele Oh o jogador Na velocidade O que eles podem escolher? Gol! Ai! Caramba! O que é que fica foda? Está chegando, está chegando! Olha a bola! Ai caralho! O que é isto? Gasta reta! Bora cancel! Ai caralho! Estás a brincar? Olha o embargueiro que está... Oh meu deus mano! Que lindo! Estás a ver com o Neu Cafu a bola e entra mano! Que lindo! O arremate! Onde é vini? Onde é vini? Bora! Como é tome a correr? Oh meu deus mano! Seidorf! Aia, sério? Seidorf mano! Aia! Ah, já foi. Tachkof! Ah, vamo! A bola é minha. É, minha que perdi. Olha a bola, olha a bola. É, a bola é minha. Essa é a sua linha. Diga tudo que você precisa saber. É, o garoto não põe nada. Ele disse que a pôr se fechou. Sai, sai, sai. Ah, vamos até o afim aqui e joga-se no vento mano. cubra. Coitado, eu só Selvo, cara, caça aí. Não! O gajo para cá sai, o gajo enfim! Quando eu quietalhar embaralhar pessoal. Ha-ha-ha ha! 2ª parte . . . . . . . Por favor dele... Nasceu o futebol, né! Não, não, não... Não, não... Não, não! Não, isso não, não, não. Ele se cagou, moleque! Olha o teu brinquedado! Fuzeste merda, moleque! Boa! Foda-se! Não está venando ele. Ai, a sério, vindo! E tava por trás, direto, sentiste? o que é? e cara de dread e cara de dread e credito é devido para aquele bom pedaço de defesa ok suuuu cerset A fome é muito... Mano, não me arrependi nada, mano. Senhora, mano. Esse ganda lá atrás, foda-se. Entra, entra, entra. Oh, meu Deus! Tá on. Ah! Andy, Andy já tava vendo... Ah, o gás corre. Chega, o gás corre do V. Tá direito. É esse aí a... Caralho. Bora, Cafu. Bora. Linha é toda tua. É toda tua. É toda tua, mocota. Canto. Perdeu. 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 Ai, cara. Achas? Já te li, mano. Oh, rá, mano! É, cara. É, cara. Corta. Que visão, mano. Ah, essa bola não pertence, mano. Ainda é com o Cafu, mano, já sabes. Acho que perdi. Já foi. O que é isso? O que é isso, mano? Ai, meu Deus. Foda-se, a bola cola mesmo no Van Dijk. É isso que anda centrado, né? o bradeiro Esse gajo é um herói, mas isso ele tirou. Olha o sabor da graça, mas o herói tá arrumando a cidre. Fuuuudas. Gol. Ai, mano. Oh, meu Deus, mano. Esses pássaros não entram mesmo. Como? Caraca. Bora, mais um, mais um. Oh, mas... ... 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 E aí E aí E aí E aí E aí BK, batalha com o dinheiro Icaraz